Olha, isso aqui é a nota para a gente atualizar o noticiário a respeito do apresentador aqui da Record TV, o Gugu Liberato. Vamos lá, vou ler para você. Nesta quarta-feira, ontem, dia 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente, uma queda na sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. Gugu está na unidade de terapia intensiva, vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre a sua suposta morte do Gugu são inverídicas. Vou repetir, porque está todo mundo falando isso aí, gente. Vamos corrigir o noticiário? Olha só, as informações que circulam sobre a sua suposta morte do apresentador são inverídicas. E o pessoal continua propagando. Eu até estava perguntando, cadê a fonte? Está aqui, ó. Ok? Os familiares do Gugu chegarão a Orlando por volta das 7h30 da noite, desta quinta, e vão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família do Gugu. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais da imprensa, que somos nós, estamos confiantes na sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio. Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos. Quero repetir, as informações que circulam sobre uma suposta morte do Gugu são inverídicas, ainda que estejam intensamente sendo divulgados na internet, até por pessoas muito conhecidas. É ou não é? Quando a gente vai lá na escola de jornalismo, o que que eles ensinam a nós? Vocês checaram? Vocês viram a fonte? Aqui está a fonte, ó. Ok? Então vamos acertar o nosso charé. Ok?